Olá, fãs do futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal da Mirra do Futebol, deixe seu joinha, seu like, para ajudar o canal a crescer. A informação é que o Rodrigo Caetano, ele vai estar ligado diretamente à presidência, se ele não tem ligação com a comissão técnica. Ele é o chefe da comissão técnica, mesmo chegando depois. A gente vai agora ao vivo para o auditório da CBF. O diretor de comunicação da entidade, Rodrigo Paiva, fala nesse momento. Felipe Feijó, da Federação de Alagoas. Queria também agradecer demais aqui a presença de alguns presidentes de clube. Mário Marroquino, do CRB. Yuri Romão, do Esporte. Júlio Herto, do Havaí. João Paulo, do Ceará. Adson Batista, do Atlético Goianiense. Agradecer aqui ao Sino Reis, secretário-geral, e através dele, todos os colegas de CBF. Aqui presente. Aproveitando também o nosso Juan, que acabou... Esse foi o motivo até dos minutinhos de atraso, que acabou de assinar o contrato com a CBF. Bem-vindo, Juan. Através de você, a todas as comissões técnicas aqui presentes. Vamos dar início, então, à convocação. Vocês estão vendo aqui uma só pele. Isso é em referência à partida em Madrid contra a seleção da Espanha. Um jogo que o presidente Edinaldo acertou no ano passado, que acontece agora, na data FIFA. Vocês sabem que essa é uma bandeira, entre outras, que essa gestão vem carregando com toda a força e prioridade, e com muito efeito, já que o mundo inteiro hoje reconhece o Brasil como referência às questões relativas a esse tema e outros. Xará, boa tarde. Vamos lá. Coordenador Executivo-Geral de Seleção Masculina, Rodrigo Caetano. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente Edinaldo Rodrigues. Boa tarde a todos os presidentes de clubes e de federações aqui presentes. Obrigado por estarem nos prestigiando no dia de hoje. Muito obrigado também a todos os pares de diretoria da CBF, funcionários aqui presentes, profissionais de imprensa. Antes de passar o Dorival, não poderia deixar passar essa grande oportunidade de fazer um agradecimento muito especial ao presidente Edinaldo, pelo convite, algo que muito me honra e, ao mesmo tempo, me traz uma responsabilidade imensa. Mas eu tenho absoluta certeza que, com toda a comissão técnica liderada pelo Dorival, com essa equipe de trabalho já presente na CBF e, principalmente, com os atletas que aqui estarão, eu tenho absoluta certeza que nós vamos fazer uma grande travessia até 2026, com o objetivo máximo, que é buscar esse título mundial. Mesmo sabendo que, até lá, teremos já esses primeiros amistosos, bem como também a Copa América, que vai nos dar a condição necessária para nos prepararmos bem para o maior objetivo de todos. Então, meu agradecimento muito. Natural que, dos muitos noves levantados, nós apenas possamos contar com esses 26 num primeiro momento, seriam 23 até, o que seria ainda mais apertado. É uma relação inicial. Espero que todos entendam que o trabalho continua. Amanhã mesmo estaremos observando, como hoje, estaremos observando jogos ao longo das competições. Esses nomes, eles podem alternar ao longo do tempo. Nós temos uma pré-lista inicial que ela pode aumentar ao mesmo tempo, alguns nomes saírem em determinados momentos, mas o importante é que todos estarão sendo monitorados, todos estarão sendo observados. Eu acho que essa é uma obrigação de todos nós, e essa responsabilidade, não fugiremos nunca. Por isso que não foi fácil a elaboração de uma lista. Temos que pensar em muitos aspectos, em muitos detalhes, além do principal, um encaixe tático de todos esses nomes, que é o que nós vamos tentar fazê-lo nesse curto espaço que teremos. Que é o que nós vamos tentar fazer. Muito obrigado. Dorival! Eu sabia! Kyo Minakamura, TV do Japão e Jinho. Tem diferença de trabalho de técnico do clube e da seleção, mas Dorival tem alguma filosofia consistente, independentemente de dirigir um time do clube ou seleção? O trabalho é muito diferente. Inclusive, você tem uma partida jogada pelo clube, no dia seguinte você já está em campo tentando as correções da sua equipe, buscando melhorar aquilo que foi visto. Na seleção, um pouco diferente. Nós teremos dez dias a partir da apresentação dos jogadores. E poucos, dez dias de convívio, porém poucos ali entre a apresentação e a partida inicial. Não é um trabalho fácil. Eu estou tentando me adaptar rapidamente a tudo isso. O primeiro mês foi bem complicado, confesso a vocês. Muito diferente, vinte anos fazendo uma rotina, tendo uma rotina de trabalho e de repente tendo que mudá-la para que nos adaptemos a essa nova condição. Mas essa adaptação é rápida, graças a Deus. Tentei me preparar muito para que um dia pudesse vivenciar um momento como esse. E espero que não seja problemático esses pequenos detalhes. O principal é que tenhamos uma equipe confiável rapidamente e vamos tentar trabalhar muito para que todos vocês possam daqui a pouco estarem satisfeitos com aquilo que estejam vendo e presenciando. Dorival, boa tarde aqui. Caia Mota, Globo Esporte. Dorival Rodrigo. Você vem de dois trabalhos com times taticamente diferentes, no Flamengo e no São Paulo. Aqui você pode escolher as suas peças, fazer de repente que você se sente mais à vontade. Claro que são esquemas que vão variar de adversário, partidas, mas o ponto de partida seria qual? Você tem isso já em mente? O losango, o time mais aberto com extremos? Enfim, falar sobre taticamente o que você projeta para a seleção. Obrigado. Caia, nós baseamos a convocação justamente em cima de alguns aspectos táticos e que a partir dessa semana, ou melhor, a partir de hoje, nós começamos a desenhar de uma maneira um pouco mais direta. Até então, a preocupação foi em tentarmos alinhar o máximo possível esses nomes dentro de uma concepção inicial. A partir de agora, detalharmos um pouco mais, procuramos um encaixe, pelo menos momentâneo de peças, até o momento que tenhamos os jogadores, todos eles em condições, em campo, já observando diretamente. Eu acho que esse agora vai ser o nosso grande desafio. Então, até então, nos preocupamos muito com o momento de cada um e com as qualidades que apresentavam, para que buscássemos um encaixe teórico e, a partir de agora, tentarmos colocar isso para um sistema, um sistema que os deixe um pouco mais confortáveis. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio a partir de agora. Dorival, aqui no sul da esquerda, Eduardo Semblano, canal Fui Clia, 3 na área. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Sucesso. Valeu. Dorival, você falou de mudança, eu queria saber um pouco da sua rotina. o que foi feito de lá para cá, na primeira vez que você sentou nessa mesa, com a apresentação para cá, qual é a rotina que você implantou para monitoramento dos atletas e qual é a quantidade de atletas que você consegue observar para uma convocação. Já que agora a gente vai ter um pouco menos de tempo, porque temos todos em junho, logo depois da Copa América. Queria saber qual é o seu corte e o que você trouxe para a sua rotina de técnico da seleção, já que, como você falou muito bem agora, você treinava todo dia, é uma linha de raciocínio, é uma linha de trabalho, é um escopo de trabalho e, dessa forma, você vai vê-los de três em três meses. Como é que é o seu trabalho, o seu dia a dia? É isso. Boa sorte. Obrigado. Muito obrigado. Eduardo, assim, primeiro, observações. Muitas. O maior número de jogos possíveis, tentando detalhar um pouco mais cada atleta. Características, funções. Às vezes, jogadores jogando em posições um pouco distintas daquilo que faziam, de repente, aqui dentro do país, criaram outras características. Nós vimos uns atacantes no país que hoje estão jogando no meio campo de suas equipes. Temos aí, também, nesse período todo, muitos jogadores que foram observados, porém, se lesionaram nesse processo. Hoje mesmo, a notícia do Richardson. É o que possa acontecer nesses próximos quinze dias e teremos que estar atentos e preparados. Contatos, muitos contatos. Fomos ver um número considerável de jogos aqui dentro do país. Temos quatro equipes divididas, observando os jogos mais importantes de cada rodada, com alguns jogadores pré-definidos. A partir de agora, continuaremos esse trabalho de observações, ampliando um pouco mais esse leque, nos abrindo um pouco mais para alguns campeonatos. Continuaremos os contatos quase que diários com muitos desses atletas, inclusive atletas que estão lesionados. Com o doutor Rodrigo, nós temos aí quase que uma reunião a cada três, quatro dias, frequentes, se estenderam um pouco mais, de uma maneira um pouco mais contínua agora, nesses últimos momentos. Então, é um trabalho que variou muito e fez com que nós buscássemos, assim, uma aproximação um pouco mais rápida com cada atleta, com cada comissão, conhecendo um pouco mais desses detalhes, que, de repente, possam nos ajudar a diminuir um pouco esse impacto de nos reunirmos, colocarmos uma equipe em campo e, alguns dias depois, estarmos jogando contra uma equipe forte e poderosa, como são na Inglaterra e, logo em seguida, a Espanha. Oi, boa tarde. Torival, aqui. Rodrigo Matos, do UOL. Torival, olhando a sua lista, tem sete jogadores do Brasil, e ontem a CBF tomou uma decisão de não parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Queria saber como é que vai ser a sua política para esse período da Copa América, são nove rodadas do Campeonato Brasileiro, em relação aos times brasileiros, e saber se você não acha que tem um impacto, esse discurso que se fez anteriormente, sobre retomada da paixão pela seleção brasileira e tal, não acaba tendo um impacto o fato da seleção e o calendário da CBF desfalcarem os times brasileiros durante um quarto, praticamente, do Campeonato Brasileiro. Não coloquem ali em conflito a paixão do torcedor, do time dele, com o da seleção. É isso. Bom, boa tarde, Rodrigo. Neuxará, tudo bem? Bom, primeiro ponto. Eu acho que a CBF já se manifestou oficialmente. Esse é um assunto diretamente relacionado à diretoria de competições, do nosso competentíssimo diretor Júlio Avelar, mas eu só faço uma consideração, porque até muito pouco tempo atrás eu estava em clube e a gente, quando está em clube, tem por natureza, tem uma visão, muitas vezes até, obviamente, visando o benefício do clube, que é natural, é legítimo. Mas existe o ideal e o possível, né? Então, pelo que soube, eu até fiz o contato até antes, de estar aqui. E sabedor é que nós temos uma limitação absurda em relação a datas, porque já teve solicitação, todos aqui sabem como é montado o calendário anual. Prioridade, datas para a FIFA, depois para a Comebol, e depois para a CBF barra competições nacionais, né? Enfim, e está faltando dias no ano para contemplar tudo isso. A verdade é só essa. E com absoluta certeza de que tudo que foi e será possível ser feito, o nosso diretor de competições fará e fez. Agora, temos limitações que fogem até a condição da CBF, da diretoria de competições. A verdade é só essa. Mas eu não vejo isso como conflito, absolutamente. A seleção, ela sempre vai ser a seleção brasileira, ela nunca foi conflitante, nem a CBF, conflitante aos clubes, e muito menos as competições que ela mesmo, né? Administra. Então, eu não vejo por esse lado, não podemos cair nesse discurso, é a minha visão, o campeonato brasileiro tem a sua importância e a seleção e a Copa América idem. Mas, enfim, vale ressaltar também, Rodrigo, que pouco tempo atrás, enquanto eu ainda estava em clube, a gente sempre reivindicou a parada do campeonato ou dos campeonatos durante as datas FIFA, né? Isso já ocorreu, então quer dizer, já avançamos e muito nesse sentido. Só que tem uma hora que, lamentavelmente, não sei se vocês sabem também que o torneio intercontinental, que é assim chamado a partir desse ano, né? Ele também cooptou uma data a mais do nosso calendário, que é lá em dezembro, né? Porque, de forma impositiva, a FIFA direcionou, determinou que os os clubes da Comebol vão ter que entrar numa fase anterior, né? Numa fase prévia, já não entram diretamente na semifinal e que lá o clube campeão da Champions já espera, né? Os demais clubes se enfrentarem e só vai participar da final. Enfim, então, por tudo isso que eu estou falando, volto ao princípio de dizer que existe o ideal e o possível e a diretoria de competições às vezes vai além do possível, mas, obviamente, que respeitamos, né? Como instituição o pleito dos clubes, mas, infelizmente, nesse caso, principalmente esse ano, não dá para atender na plenitude o desejo deles e isso foi devidamente explicado não só no posicionamento da CBF, como também na nota da diretoria de competições. Muito bom. Vamos para a próxima? Boa tarde, Rodrigo Caetano, boa sorte para o senhor. Você está no Rio, Osílio? Estou no Rio. Paraná te abraça, Durival Júnior. Paraná tem saudades de 1988, 89, do volante do Curitiba, depois técnico do Curitiba. Tem saudade de 2000 e tanto quando você comandou o atleta e foi campeão paranaense. Então, por tudo o que você fez lá, a gratidão existe e tem agora a nova história, um novo período, um novo ciclo da seleção brasileira que se topou essa parada, um pouco inicialmente indigesta e quem sabe venha a ser compensadora lá na frente. Para que isso aconteça, novos conceitos vão ser praticados e dentro dessa metodologia sua, dos seus conceitos, qual o critério que o senhor utilizou para chamar jogadores da Europa e menos jogadores do Brasil? excelente a colocação e acho que é importante e oportuna. Primeiro, nós não podemos nos esquecer que nós estamos aí praticamente no início de temporada aqui dentro. Segundo, nós temos os melhores jogadores, todos eles, fora do nosso país. Qualquer destaque que aconteça em uma competição, ele na sequência fatalmente estará fora dos seus clubes internamente. Então, eu acredito que pelo número considerável de jogadores que nós avaliamos, nós temos até uma mescla considerável, não me preocupei com isso naturalmente, mas dei uma atenção a merecimento principalmente. Então, eu acho que foi, a convocação foi muito mais nesse sentido, tentando buscar o máximo de cada um, sendo que muitos outros talvez tenham merecimentos para também aqui estarem e de repente para uma lista restrita você não possa tê-los ao mesmo momento. Mas eu volto a dizer que estarão sendo observados muitos desses já os conheço, alguns naturalmente teremos aí um primeiro contato, mas o importante é que as observações não irão parar a partir dessa lista. A partir de hoje já estaremos aí monitorando outros e outros mais. Boa tarde, Dorival, Rodrigo, Monique Danello, TNT Esportes, sucesso para vocês aqui do outro lado. Obrigado. Você falou um pouquinho Dorival sobre essa dificuldade de início de trabalho e também sobre o pouco tempo que você vai ter até esses amistosos, pouco tempo com os jogadores e também falou sobre pensar primeiros nos nomes e depois tentar encontrar esse encaixe. Olhando aqui rapidamente a lista, além das novidades que a gente tem de jogadores que estão vindo pela primeira vez, a gente vê alguns nomes que trabalharam com você recentemente nos últimos trabalhos. o Rafael, Ayrton Lucas, Beraldo, Andréa, João Gomes, Pablo Maia, enfim. Queria te perguntar se isso foi algo que você levou em conta também dentro desse merecimento, ter algumas peças que você já conhece para que você consiga fazer esse encaixe de forma mais rápida nesse primeiro momento. Obrigada. Monique, assim, quando você tem algumas dúvidas e de repente os jogadores se assemelham, naturalmente, cada um com as suas características individualizadas, é natural que de repente no momento de uma definição eles já nós já temos um conhecimento prévio de cada um deles talvez possa ter influenciado. Não tenha dúvidas. a grande maioria aqui também já foram meus atletas desde Bento se fosse Alisson Danilo enfim passando por nomes aqui devo ter encontrado com a grande maioria deles em algum momento da minha carreira então é natural que já os conhecendo e já tendo uma uma noção daquilo que possam nos entregar mas acredito eu que de um modo geral o merecimento de todos eles é muito claro é muito evidente em razão daquilo que vinha acontecendo e para uma definição ficamos sim em dúvidas em relação a muitos nomes alguns aqui de dentro do país outros fora mas eu acredito que tenhamos encontrado um equilíbrio entre tudo aquilo que buscava buscávamos e o mais importante é que todos eles por merecimentos estão aqui porque estão em grandes clubes jogando em alto nível sendo titulares e naturalmente em condições de poderem dar um grande retorno a nossa seleção Dorival aqui na esquerda aqui na parede Rodrigo do canal vamos primeiramente bem vindos Rodrigo e Dorival para a seleção brasileira analisando a lista aqui a gente tem muitos jogadores jovens a gente tem 15 jogadores inclusive que não jogaram a última copa do mundo quero saber como que você vai fazer para trabalhar esses jogadores que são muito jovens pouco experientes na camisa mais pesada do mundo na seleção brasileira e como que isso vai como você vai trabalhar para que isso não seja um problema para eles eu acho que uma reformulação uma reestruturação que seja a palavra que for colocada ela ela passa justamente por isso por uma mescla agora por outro lado são todos jogadores que já estão há algum tempo em seus clubes atuando como titulares como todos falam aí em minutagem ou em sequência de jogos mas todos eles já tendo aí números interessantes acredito eu que seja um passo além nas suas carreiras um passo esperado um passo onde se prepararam depois dessa resposta enquanto a gente ajeita ou a CBF ajeita vamos voltar ao Dorival junto a beber do água novos jogadores que a gente não estava acostumado a ver nas outras listas lógico que o ano passado deve ter influenciado muito porque a seleção brasileira teve um dos piores anos da história em termos de resultado vem de três derrotas seguidas e agora tem esses dois jogos contra a Espanha e Inglaterra que são amistosos mas eu queria ver como é que você vai encarar isso aí porque agora são decisões que o Brasil precisa voltar a vencer então como é que você vai fazer isso para trabalhar também a parte psicológica dos jogadores que vem disso de não estar vencendo de estar vindo de um momento complicado eu tenho que ter consciência do histórico a responsabilidade do momento mas acima de tudo a tranquilidade para que nós possamos encontrar um novo caminho eu acho que o futebol brasileiro ele se reinventa rapidamente ele tem jogadores de altíssimo nível com capacidade com qualidade para voltarem a acreditar é uma virada de chave que cada um deva dar uma colaboração e uma participação um pouco maior de cada um de nós eu acho que isso será fundamental nesse processo não vejo como o jogo da vida ainda que seja um jogo importantíssimo mas nós temos que ter consciência que é um início e um reinício talvez para muitos aqui desculpem para muitos que aqui estão ou estarão daqui a pouco então que tenham tranquilidade que tenham equilíbrio mas que acima de tudo sintam um pouco mais esse momento e cada um de nós que nos obriguemos a nos responsabilizar cada dia mais pela nossa seleção eu acho que esse vai ser o caminho para que encontremos um caminho o caminho para que encontremos aí de repente novamente a volta de bons resultados vai acontecer eu não tenho dúvidas disso agora esse momento de todos nós ele tem que ser trabalhado para que possa voltar a uma normalidade e eu acho que isso é uma obrigação de todos nós que aqui estamos sendo a comissão técnica da seleção nesse momento gente só para lembrar aqui são mais de 100 jornalistas aqui presentes e não dá para todo mundo perguntar então dentro do possível e respeitando aqueles que estão presentes aqui constantemente cobrindo a seleção a gente vai priorizando e depois atendendo aqueles que der mas não dá para fazer uma entrevista coletiva e eterna até porque não vai dar certo então vamos lá dar sequência boa tarde Dorival Rodrigo e Rodrigo Rodrigo Viva a trilha de Rodrigo a primeira entrevista do Dorival depois de anunciar a convocação dos jogadores para os amistosos com a Espanha e Inglaterra é isso aí fãs de futebol espero que tenham gostado do vídeo e essa foi a o debate esportivo comentou sobre os novos convocados de Dorival Júnior primeira convocação dele pela seleção brasileira e aí o que você achou se concorda com essa convocação de Dorival Júnior nomes contestáveis e também nomes ausentes como isso Vitor Roque do Barcelona ex-atlético paranaense cruzeiro que não esteve na lista de Dorival Júnior por estar lesionado e nomes como o goleiro Rafael do Bahia e outros é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo os créditos ao Seleção Esporte TV da Rede Globo deixe seu joinha seu like se inscreva para dar uma hora para o canal um abraço a todos até o próximo vídeo e aí Obrigado.